Fica aí, levanta a mão pra cima em nome de Jesus Levanta a mão pra cima em nome de Jesus Cante comigo, aleluia Canta bem forte Deus forte como Jeová Deus forte como Jeová Deus de vitória, valão de guerra Deus poderoso é o Senhor E Deus poderoso Levanta o pézinho Sou canela de fogo É pé de enxovar Estou nadando azeite E não consigo parar Eu sou canela de fogo É pé de enxovar Estou nadando Levanta a mão pra cima em nome de Jesus Ela pareta Ela pareta de fogo Ela pareta Ela pareta de fogo Ela pareta Ela pareta de fogo É fogo, é por isso que eu no mundo E não paro de adorar Divisa de fogo Varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Divisa de fogo Varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou Divisa de fogo Divisa de fogo Varão de guerra Ele desceu Levanta a mão pra cima em nome de Jesus Onde? 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 Onde ele está? Onde? Onde está? Meu Deus Onde? Cantamento Está morto E mais o meu ressuscito Jacó Segurou o anjo E não deixou Subir Jacó Segurou o anjo Segurou o anjo E não deixou O anjo Me perguntou O que queres? Canta igreja Vem minha filha Vem Tânia e Salles Vamos lá Vem dar na minha bênção Vem dar na minha bênção Vem dar na minha bênção